Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Gui Assistindo. Hoje eu vou falar novamente de Virgin River e sua terceira temporada, mais especificamente sobre a Hope. Por que ela não apareceu na terceira temporada de Virgin River? Muita gente tá se perguntando isso, mas antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal. Tem vídeo aqui todo dia, se você é um fã de Virgin River, pode se inscrever sem medo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Bom, pra quem assistiu a terceira temporada de Virgin River, já percebeu que a Hope, que é uma das principais personagens da série, simplesmente não apareceu. E a própria série deu uma explicação pro destino da Hope. Lá na terceira temporada, o Doc informou a todos que ela estaria visitando a sua tia, uma mulher bastante doente, que precisaria de ajuda pra ir a consultas médicas e outros afazeres, então ela teria ido a essa tia dela com o objetivo de ajudá-la. No entanto, conforme a temporada avança, a personagem não aparece muito, apenas por meio de ligações e videochamadas e tal. Inicialmente o roteiro não ia contar com essas ações, mas por conta da pandemia, muitas coisas precisaram ser mudadas e adaptadas. A atriz Annette O'Toole, que interpreta a personagem, tem 69 anos de idade atualmente e faz parte do grupo de risco de covid-19, então ela precisou se ausentar das gravações para não correr risco de saúde. Pra quem não sabe, a terceira temporada de Virgin River, ela foi confirmada lá no ano passado, no começo de 2020. Então as gravações dela ocorreram durante a pandemia mesmo, foi lá no segundo semestre, mais ou menos entre agosto e dezembro. E nessa época, a pandemia estava no auge, principalmente lá nos Estados Unidos, as mortes estavam aumentando muito. A Netflix nessa época começou a gravar algumas séries com os protocolos de segurança necessários, como foi o caso de Virgin River, Lucifer e Sex Education, por exemplo. Todas elas chegaram com novos episódios em 2021, por terem sido gravadas durante a pandemia no final de 2020. E por conta disso, a atriz Annette O'Toole não quis arriscar, muito menos os produtores da série, e fizeram com que ela aparecesse apenas por videochamada mesmo, para ela não ter nenhum risco de pegar essa doença, até que a vacina chegasse, o que aconteceu apenas em 2021. Durante uma entrevista ao Entertainment Weekly, a Sui Ntene, que é a showrunner da série, afirmou que muitas coisas precisaram ser revistas nesse novo cenário mundial. Ela falou o seguinte, Trabalhamos muito para garantir que Annette O'Toole ainda estivesse nessa temporada. Na próxima leva de episódios, ou seja, na quarta temporada, todos já estarão vacinados e a pandemia não será mais como é atualmente. Então, espero que a tenhamos de volta, disse ela. E também na entrevista, ela ressaltou que a saúde da Annette estava em primeiro lugar. Então, tudo indica que na próxima temporada, na quarta temporada, a Hope vai voltar normalmente para os episódios, e a gente vai ter a personagem de volta. Mas e aí, você gostou da terceira temporada de Vans de River? O que você achou dessa explicação? Eu, particularmente, achei ótima, porque realmente, gravar durante a pandemia seria muito arriscado para a atriz. Aí, eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu, e até mais.